É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no nosso mundo E... ixi, ali tá o número errado galera, não é 38 não Mas eu tô vendo... como que esse zumbi foi parar ali, velho? Pronto, foi eu Zumbi... mano, é rapaz Se eu tiver que iluminar o teto A testa da caveira, ele vai ficar feio pra caramba Bom, por enquanto eu não vou colocar nada ali não Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar... a gente conseguiu o ovo do Ender Dragon Então no vídeo de hoje a gente vai tentar fazer um ninho pra ele ser chocado Eu sinceramente não sei se dá pra ser chocado, eu já vi em alguns vídeos que dá pra chocar E eu vou colocar ele num lugar aqui meio afastado Isso é um lugar que eu ainda não trabalhei muito Só tem uma... um cercadinho com ovelha amarela que eu deixei aqui Pra poder fazer um próximo projeto que no outro vídeo eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou cavar aqui pra poder colocar ele no meio Deixa eu pegar primeiro as ferramentas que eu preciso Esse minecart aqui, como eu não vou precisar agora, eu vou deixar ele Eu vou precisar de quartzo, obsidian Eu vou precisar de lava Vou levar um de água também pra qualquer eventualidade Ah, vidro agora não... deixa eu ver... é, por enquanto é isso mesmo No lugar que ele for ser chocado, eu vou deixar aqui um quartzo O Dizem que leva 30 dias e 30 noites pra ele chocar Opa Ah não É, eu consigo... Ah, não tô conseguindo mais pegar ele galera, eu vou ter que usar o... Eu vou ter que usar o... Ai caramba, esqueci o nome Tá, eu vou pegar a ferramenta que eu vou precisar Pô, que mole que eu dei, velho Eu coloquei ali e depois eu fui bater Pra que que eu vou bater no negócio? Ah tá, é porque em alguns vídeos eles dizem pra você dar uma pancada no ovo Pro ovo começar a soltar um... um pozinho... É, lilás, sei lá, um negócio assim É galera, tá um barulhinho aqui de fundo É porque tem uma escola aqui do lado de casa Você que tá acompanhando aí já sabe Ah, deixa eu ver se eu guardei aqui Deixa eu ver onde é que eu guardei os pistões Era pistão o nome do negócio que eu queria Eu fiz alguns a mais que eu não usei Eu quero ver se eles estão aqui Pô, não bota o que eu perdi os pistões? Pistões Bom, qualquer coisa a gente faz mais né galera Acho que era pra estar aqui, não? Não Vamos ter que fazer pistão E pra fazer pistão a gente vai precisar de Madeira, ferro, pedregulho e redstone Eu tinha isso tudo e muito Madeira, ferro, pedregulho e redstone Vamos ver, vamos ver Caramba, não é possível que eu não tenha nada do que eu preciso Você tá de brincadeira comigo Ah, tem madeira Agora falta ferro, pedregulho e redstone Pedregulho eu sei que eu tenho Nada disso Tem coisas muito boas, mas por enquanto nenhuma delas tá me servindo Aqui pedregulho Ah, redstone também Madeira, pedregulho e redstone Falta ferro Ferro eu tinha Onde é que eu deixei o ferro? Será que eu já usei tudo? Será que eu deixei em algum baú mais pra ali? Vamos dar uma olhada Eu preciso de ferro E eu acho que tudo que eu tinha na farm de ferro eu já transformei Em bloco Será que eu deixei em algum lugar por aqui? Eu tô tentando me lembrar, galera Mas não tá por aqui não Não está por aqui Vamos dar um pulinho na nossa farm de ferro mesmo É o jeito Eu tenho que botar mais beacons por aqui Porque eu tô correndo Ah, eu tô correndo devagar também É porque Meu alimento tá fraco, né? Vamos lá Eu sei que eu devo ter Além Eu devo ter algum ferro aqui Ah, tem 23 Ó E ainda tem 3 beacons Sinalizadores, né? Vamos voltar lá E vamos fazer definitivamente O nosso pistão Eu vou precisar de uma alavanca também Mas alavanca eu sei onde é que tem E galera, lembrando Se você é novo aqui no canal Se inscrever E são vídeos novos todos os dias De Minecraft Mas de vários outros jogos também São mais de 30 playlists Que a gente tem aqui, galera Aí Vou fazer o máximo que der 16 pistões Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu fazer algumas varetas aqui Pra eu poder fazer logo A alavanca Porque eu não tô afim de subir Lá no contador Uai, acabei com meus pedregulhos Deixa eu pegar mais aqui Vamos lá Vamos fazer aqui Tá, já tem o que eu preciso Pra poder pegar o ovo de novo E vamos ver se dessa vez Eu não dou mole, né? Ele tem que ficar 30 dias e 30 noites Aqui do Minecraft É claro que não vai dar pra mostrar Nesse vídeo, né? Se ele vai chocar ou não Mas eu vou Mais ou menos contar O tempo E quando ele cresce Tem que dar Peixe pra ele Deixa eu colocar isso aqui Porque vai me ajudar A posicionar o pistão Pistão, pistão Ah, tá aqui Ah, não Mas acho que aqui Eu consigo também Aí, ó Nem precisei colocar Esse pedregulho Embora Aí Eu tiro o pistão Coloco a alavanca Aqui do lado E Pego o ovo de novo, galera Aqui, ó O ovo já tá aqui comigo Vamos tirar essas paradas aqui E agora Vamos colocar o ovo No lugar dele E eu não vou mais Bater no ovo Prometo Nossa, aqui Metralhador, hein? Tem que dar um toquinho Suave, ó Que se não Já viu, né? Beleza E é agora Que eu boto a lava Deixa eu ver Se eu peguei balde suficiente Deixa eu tirar essas coisas daqui Que eu não vou precisar Por enquanto Sai Aqui Eu vou colocar Tem quatro Eu vou colocar um em cada canto E um aqui Qualquer coisa Eu pego mais Porque eu não queria Que ela ficasse Se movimentando aqui Mas tudo bem Vamos colocar Bom Vamos esperar, né? Trinta dias e trinta noites Hoje é o dia zero Vamos colocar aqui O que eu não vou precisar Agora Eu até coloquei Água Eu não vou precisar Deixa ferro aqui Alavanca Pedregulho Manicarte Pistão Terra E Redstone Eu tinha pego Alguns painéis Porque quando ele Spawnar Eu quero ver se eu Bom As jaulas que eu vi fazerem Fizeram com um painel de vidro também Aliás Fizeram com um bloco de vidro E eu quero ver se eu consigo Segurar ele Porque quando ele spawnar Eu acho que ele vai sair voando Deixa eu ver quantos tem pra cá Tem dois blocos pra cá Um Dois E no três A gente coloca Eu vou deixar uma abertura É claro Que não vai ser o suficiente Pra ele sair Um Dois No três A gente coloca Será que eu faço uma porta de ferro Alguma coisa assim É claro que como ele voa Eu tenho que fechar em cima também Isso aí é lógico Ah, eu posso usar Cadê o quartzo? Ainda tem um dez aqui Eu posso usar o quartzo pra fazer coluna Acho que vai ficar mais legal Eu não sei onde é que eu vou botar a porta ainda, galera Mas Isso daí a gente vai A gente vai ver em breve Ó, eu uso o quartzo pra fazer coluna Eu vou fazer quarto E aí eu vou subindo essas colunas E depois eu fecho por cima Eu vou precisar de Bloco de vidro E não Essa lâmina que eu tenho aqui, né Claro, vai demorar trinta dias E tal, mas Três, né Três tá bom Um, dois, três Já acabou meu quartzo Eu tenho que pegar mais Eu tenho que lembrar também Onde eu botei o quartzo, né Bom, galera Eu vou Deixa eu ver Deixa eu procurar agora Onde é que tá meu quarto Deixa eu ver de quantos blocos eu preciso Mais três Um, dois Vamos fazer quatro, né Quatro, quatro Oito Nove, dez Acho que dez Dez blocos de quartzo é suficiente O negócio agora é saber onde é que eu coloquei o quarto Eu tenho que fazer aqui um armazém Pra eu poder colocar todas as coisas Lembrando que esse é o dia zero De trinta dias e trinta noites Que eu vou precisar deixar o dragão chocando ali Mas ele só choca se você deixar ele no chão E do lado tiver lava Pelo menos foi o que me disseram, né Tem que ter lava do lado Vamos ver se tem quartzo aqui Não, tem lá Quartzo não E aqui Eu sei que tem muito Eu não sei se Ah, eu acho que é lá no Nether Aliás, eu acho não É lá no Nether Cadê? Deixa eu ver se eu tô com as coisas que eu preciso aqui Pra ir no Nether Ok, depois eu não vou ficar reclamando Eu coloquei Obsidian aqui Não lembro por quê Ah tá, porque tem alguns vídeos que eu vi Que o cara tinha colocado Obsidian Deixa eu ver se o meu quarto ainda tá no Nether Ou se eu já trouxe do Nether pra cá Se eu já trouxe pra cá Vai ser um saco de achar, galera Ah, lembrando Depois eu vou fazer um vídeo só mostrando como é que tá o Nether Agora é só rapidinho Eu sei que eu tenho item pra caramba de tudo aqui Agora eu não sei se eu trouxe o quarto de tudo pra cá Aliás, eu deixei Ah, tá aqui, ó Eu não vou levar tudo não Vou levar só alguns Deixa eu sair logo daqui Porque senão daqui a pouco vem um ghast E já explode o meu portal de novo Vamos lá Agora vamos fazer os blocos de quartzo Pra gente poder encher tudo ali O ninho do dragão Eu preciso de 10 Eu vou fazer isso aqui tudo Porque eu só vou usar bloco mesmo 48 blocos Nada mal, né? Depois eu vou fazer um vídeo, galera Mostrando só o Nether pra vocês Tá ficando bacana Mas eu quero sugestões de decoração pra lá E claro, decorações que sejam funcionais Tudo que a gente faz aqui é funcional O que significa funcional? Todo prédio, toda casa que você vê Dá pra entrar e interagir com ela De todas as formas Eu não tenho pedregulho Deixa eu botar um pedregulhozinho aqui Básico É pra eu poder subir e fazer o quarto Bloco Aqui Quarto, beleza Vamos colocar aqui também Dois, três Quarto, tranquilo Agora eu tenho que subir Um, dois, três Eu tenho que subir mais quatro Em cada uma dessas paredes aqui Mas por enquanto o ovo não começou a soltar A soltar purpurina nem nada É claro que é um teste, né galera? Se der certo, beleza Se não der, eu vou tentar outros meios Um, dois, três Quatro Ainda tomo um dano de leve Um, dois, três, quatro Beleza Por enquanto Vai ficar mais ou menos assim Aí eu tenho que colocar os vidros Pra poder Pra poder fechar, né? Aqui eu vou deixar uma portinha no meio Só não vou colocar vidro em cima Porque em cima eu vou botar O bloco de vidro Faltou um aqui Beleza Ó, aqui eu consigo entrar e sair Se eu por acaso Por algum descuido Dar uma pancada no ovo Eu já tenho o pistão ali Pra poder tirar Lembrando que a gente tem Uma playlist, galera Completa Falando de como fazer em Minecraft Tem praticamente todas as dicas De coisas que você pode usar E fazer em Minecraft Pra fazer o seu jogo ficar Fantástico São dicas normais, tá galera? Pra você fazer no survival Não tem nada usando nem cheat code Nem o criativo Nem hack Nem nada disso Só lembrando aí pra vocês Vamos fechar aqui Lá Vamos passar a fumaça Ah não A fumaça é da lava Falar em lava Eu acho que tem mais lava Lá no Nether Eu tenho que pegar Vamos fechar aqui também Vou fechar os quatro lados Galera De vidro Porque aí a gente fica mais tranquilo 35 Será que dá? Mas eu tenho mais no baú As ovelhas amarelas aí Eu sei que vocês estão se perguntando Pra que que é Mas nos próximos vídeos Vocês vão saber, galera Também tem que ficar de olho aqui De vez em quando Vem Algum Mob Fazer gracinha Aí, deu Me sobraram 14 Aí eu tenho que fazer Bloco de vidro agora Bom, mas tá aí, galera Nosso Nosso ninho Improvisado A princípio é isso aí E Vamos ver, né O que a gente faz depois Depois eu quero ver Se eu coloco obsidian em volta Mas isso aí Vai ficar pra um próximo vídeo, galera Muito obrigado a todos Por ter assistido até aqui Se você tá curtindo Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Tchau 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 E aí